Quando precisa contratar um jogador, o Duílio te liga, olha aí, tô com o cara aqui, custa tanto. E aí? Cara, o Duílio é um gestor, né, cara? O Duílio e o Alessandro, eles são gestores. Eles conhecem, aliás, a gente faz reuniões periódicas com o Alessandro e com o Duílio pra falar quanto tá a Folha de Futebol, quanto que tá cada jogador, qual a produtividade que ele tem financeira, não é scout, é financeira. Então, poxa, custou isso, qual a minutagem que ele tem? A gente tem várias análises financeiras que a gente foi criando junto com a Falcone, muito bacana, e a gente conversa muito com eles. Então, e a gente tem um orçamento, que eles também conhecem, como ninguém. Então, se eles precisarem tomar uma decisão, eles não precisam me consultar. Gentilmente, eles consultam. Então, estão pensando em trazer alguém. Então, eles ligam pra mim, eu ligo pro Roberto Gavioli. Ó, a gente vai trazer alguém, tá? Ah, estão pensando em fazer uma proposta, assim, assado. Beleza? Beleza, vamos em frente. Normalmente, a gente dá o respaldo, óbvio, mas nem precisaria. Pelo modelo de gestão que a gente tem, que a gente implementou, ele sabe exatamente o que pode tomar, o Duílio. Ele tá por dentro e super responsável da situação. Extremamente, extremamente.